Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Isso andou? Ah, não, eu me enchi. Ih, tem um negócio atrás, olha. Ah, é o meu símbolo. Tá, eu tô usando o crack já, né? É, ué. Eu vi esse jogo quando ele tinha lançado lá no canal do Zangs. E daí, só agora que eu lembrei que tinha o jogo de Dead War lá. Hoje eu achei esse antigo diário no fundo do armário. Fazia tempo que eu não o via. Tinha até esquecido que tinha ele. Fiquei muito feliz de ter o encontrado. Hoje o senhor Caetano Veloso. Não. Esse senhor é uma pessoa muito boa. Quando a pessoa é boa assim, né? Já sabe o que espera, né? Ih, o negócio tá quieto. Eita, cuzão. Olha lá, tem um bom fogueiro. Vamos lá, vamos lá. Ok, um barulho aleatório. E aí? Eita, a lanterna não se amou. Tá bom. Ah, o casal, olha. Era papai e mamãe, cara. Onde eles foram? É, morreram, cara. Papai e mamãe já tomaram no briô. Eita, cuzão, olha. Olha, outro quadro. S, S. Tem um negócio. Vamos lá, vamos lá. Rápido que eu... Eu não sei se isso é bateria ou o que, mano. A lenha do meu fogão está cavando. Eu não gosto de sair para procurar, pois já não posso mais ficar carregando muito peso. Eu acho que essa aqui ainda dura mais uns cinco dias. Puta lenha, hein? Mesmo com minha casa sendo tão isolada, recebo bastante viajantes que passam por aqui. Em sua maioria estão em busca de aventura. Vou pra aventura. Eles vêm até a colina por causa de uma lenda sobre um tal cemitério de bruxas. Moro aqui há décadas e nunca vi esse cemitério que tanto procuram. É, eu então... Mano, tinha um maluco acinzentado pelado. Mano, o cara... Mano, o maluco pareceu o Quan Chi do Mortal Kombat, velho. É o Quan Chi, o careca, velho. Eu não sei, mano. Olha, peraí. Olha pra... Olha, tem as marcas, é isso? Fica aí, fica aí onde você tá. Tá, agora isso foi tosco pra caralho, jo. Mas de boas. Tá, a porta tá... Oh, caralho, tem um negócio aqui. Eu não devia ter usado o amuleto para mexer com os mortos. Tentei criar uma barreira para impedi-los de entrar em minha casa, mas ao invés disso o amuleto está permitindo que eles materializem e fiquem mais fortes. Esse amuleto tem vontade própria. Como assim, mano? Agora a louca é um xamã, velho. A louca é uma bruxa. Ela cria barreira, faz um negócio louco. De boas, velho. De boas. Tá, acho que não é nada, vai parar. Olha, um relógio, mano. É aí, reloginho. Ih. Nossa, e esse telefone bem colocado aqui que tá... Ele não tá querendo pegar o papel, velho. Ou, na verdade, não tem nada pra pegar no papel. Ah, peguei sim, ó. O senhor Caetano apareceu, ó. Me sinto invigorado. Ô, senhor Caetano. Mais um viajante. Esse foi bem resistente e aguentou muito mais que os outros. Quando eles resistem assim, fico mais forte e revigorado. Tudo isso por causa desse amuleto. Eles têm desconfiado que a comida tem sunifro. Chegam aqui tão exaustos que nem se preocupam com o que ofereço a eles. Com esse corpo de boa senhora não há o que desconfiar. Que isso? A minha avó é cuzona? E eu tô pegando as páginas tudo no tempo errado, né? Eita, Caetano! É o Caetano, fera! Eita, cuzão! Nossa! Olha o jeito que ele... Olha, tu vai todo assim, todo retardado mesmo. O maior mongão, você. Eita, caralho, tá fazendo um barulho muito alto. Tá aí, acho que vou ter que tomar dano com ele. Eita, Caetano. Caetano, você é muito alto, Caetano. Caetano. Ca... Ca... Sei lá. Eu preciso de uma chave, né? Caetano, ele é... Eita, cuzão! Eita! Querido? Eita, Caetano! Para, jogo! Mano, olha o Caetano ali vindo, véi! Pera, 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 pera! Matamos a sua avó. Ei, porra! Tá, tá, ó. Mano, vó, o Caetano tá vindo. Achei que é lindo, né? Mas... Porra, a vovó morreu, mano! Ó, Caetano! Caetano, eu aposto que é tu que tá matando a velha. Para, Caetano! Porra, cuzão! Eita, olha aqui, ó. Um negócio aqui. Aprisioneio a mulher tem uma dimensão espiritual. Nossa! Se a velha tem uns poderes loucos desses, por que que a velha não usa o poder pra voar e se teleportar pra outro lugar pro Caetano não pegar ela? Não sei. Ah, saquei já! Saquei os bagulhinhos e o Caetano, ele nem, ele nem manja do que eu já sei, véi. Ele não espera que eu saiba das habilidades. Quê? Já saquei os bagulhos, mano. Eu vou ter que botar lá o... Os quadros lá, mano. Ali, ó. Já tem um. Ah, manjei já, véi. Tá, então eu vou ter que levar o quadro pra lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. E... Tá, não sei onde é que ele vai. Olha aí, grudou no aparelho, sabe? É tipo aqueles iguaizinhos que tu bota na geladeira, véi, com imã. Bem louco. Empolgante. Ah, manjei, 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 manjei. O primeiro é esse, é, eu tô apontando. É aquele triângulo ali, mano. Então eu vou ter que botar esse aqui, que é o que se assemelha. Ei, mano. Ei, se o... Mano, se o Caetano me aparece aqui, eu me cago, véi. Que... Que isso? Olha o quadro. Nossa, olha o... E esse aqui vai... Porra! Eita, eita, olha! Peguei um negócio, mano. Que isso faz? Pera aí. Tem um círculo ali, mano. Que que tem que fazer com aquilo? Tá, eu tô vendo que ele é tipo... Pô, o Caetano ali, moleque, cê é doido! Ó, ó... Ah, manjei. Ah! Esse grito se foi... Esse foi bem hétero da minha parte. Tá. Tem que deixar... Pode ser em qualquer lugar, né? E aí, Caetano, de boas? Nice. Nice. Acho que ele não bate, ele só assusta, né, Caetano? Caetano sumiu, mano. Porra, velho. Cara, tipo, isso tá me lembrando da visão do The Witcher, velho. Sabe a visão de bruxo? Eu acho que é a visão de bruxo. Sei lá, eu não joguei. Eu só vi... Eu só vi amigos jogarem, então... Então, não... Ah, não me joguei que eu não conheço o jogo. Caralho, eu... Ai, Caetano! Nossa, que isso? O Caetano foi melhor. Um abraço. Caralho, nem brinco com o Caetano, velho. Vai que o louco... Sei lá, eu ouço o quadro flutuando. Não, eita, tá louco. E aí, Caetano? De moça? É nóis? Aí. Tá, tipo... O Caetano não me bate, você vai ficar me assustando mesmo, Caetano? É assim, então, que as coisas vão ser? Não. Tá. Olha o ca... Caralho, o Caetano é vida louca, mano. A caixa... Pô, Caetano. Ah, Caetano. Que? Olha, eu tomei dano, menos 15. WTF, Caetano? Ô, ô, Caetano, vai se fuder, seu lixo. Fuck you. Uma cadeira, velho? Por que que uma cadeira tem que tá num ritual ali, velho? Mano, sério. Parece que os Game Determore tão pegando os BE e... Tipo, eu gravei o pesadelo, né? Agora eu tô gravando esse aqui dos BE. Pô, o Caetano tá aqui porque ele vai brigar comigo que eu quebrei isso aqui, mano. Azar. Então. Ô, o Caetano vindo ali, cuzão. O pesadelo, ele tinha um negócio de reunir coisas e fazer o ritual e tal, né? Da loira do banheiro lá e pau. Esse aqui é a mesma coisa, velho. Tem que fazer o ritual e tal. Só que esse aqui tem bem mais de eu piscar na cara, velho. Realmente eu me assustei hardmente com aquilo. Opa, 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 opa. Temos coisas no ar, velho. E o que é isso? Uma fogueirinha. Não tem nada aqui em cima, sei lá o que que é. Olha, ó. Tá, enfim. O que é isso? Pra queimar isso? Nossa, isso aqui parece tipo aquelas estaquinhas pra botar em túmulo quando... Eita, cuzão. O que que aconteceu, mano? O que que tem aqui? Que isso? Tá. E essa chave? Vamos ver. Nossa, o tamanho da chave, velho. Tá, peguei. Ah, a chave veio pra aquela porta lá, mano. Só pode ser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, vou ter que voltar pra casa, velho. E se o Caetano me pega lá, velho? Partiu, mano. Vou pegar o carro e vou embora. Pô, eu tinha que ir dar mais uma olhada no Caetano, velho. Pera aí, deixa eu deixar aqui e ver se abre a porta. Ah, aquela porta lá que não abriu era a entrada, velho. Olha como eu sou idiota. Só pode ser. Ai, ele tá aqui, mano. Sumiu. E aí, cuzão? É, sumiu. Que? Nossa, porra, Caetano. Eu vou embora aqui. É, então a porta que era trancada era a entrada. Eu sou idiota. É, acho que acabou. Bom, acho que já acabou. Bom, pessoal, eu vou me despedir por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dê like pra apoiar mais uma semana. Então é isso aí. Se vocês gostaram, dê like. Se gostaram mais ainda, tia nos favoritos. Goste o vídeo e se inscreve aí, caralho. Vai ajudar muito mesmo. Então. Caralho, eu atropelei o Caetano, mano. E morreu. E morreu.